DJ Menor A qualidade você não cria Como a rua, boy, can you get it up? Como a rua, boy, can you get it up? Como a rua, boy, can you get it up? Como a rua, boy, can you get it up? Não, dou confiança pra ficar estilada Esqueci de falar pra ela Que romance é o lance Nossa paixão foi muito curta Ontem eu era o amor da sua vida, hoje eu sou o filho da De que a minha mãe vai ganhar muda Não vai ter seu nome, nem pedido de esquimpa Do seu nudito, se a vergonha eu levo a culpa De dez moleque me aparece o Anzema Lugiano Desgraçado, lixo, capeta e vacilão Eu fui, de barulho, nome eu fui chamado por destruir seu coração Eu fui, eu fui, eu fui, eu fui, eu fui, eu fui A culpa é do meu pau, eu só lamento A culpa é do meu pau, eu só lamento A culpa é do meu pau, eu só lamento Mas é o terror do Kama Sutra A cariana nato quebra a cama dessas puta Com isso a vida me desculpa PH é pequeno, mas mulher até anda junta Eu, me fiz de olhado por um tempo Eu, eu tô subindo no momento Mas, mas as cara que já tá dentro A culpa é do meu pau, eu só lamento A culpa é do meu pau, eu só lamento A culpa é do meu pau, eu só lamento A culpa é do meu pau, eu só lamento A culpa é do meu pau, eu só lamento A culpa é do meu pau, eu só lamento A culpa é do meu pau, eu só lamento A culpa é do meu pau, eu só lamento